Vamos falar então, começar falando do encontro de ontem, né, ontem o Lula teve dois encontros importantíssimos, encontros bilaterais, durante a Assembleia da ONU, né, a gente falou bastante disso essa semana, um encontro com o Biden e esse encontro com o Zelensky, primeira vez que eles se encontram, né, e muita gente falava e tinha essa expectativa de como seria esse encontro. Então vamos começar falando do encontro com o Zelensky, a gente inclusive tem um vídeo, a gente vai passar aqui para a nossa audiência um trecho que fala sobre esse encontro dos dois, depois a gente vai ouvir o Guilherme, vamos lá. Eu acho que foi a reunião que devia acontecer e precisava acontecer. Eu ouvi a história do Zelensky, eu disse ao Zelensky a necessidade da gente trabalhar para construir a paz, disse para ele a necessidade de encontrar um grupo de países amigos que pudesse construir uma proposta que não fosse nem de um nem de outro, dos dois que estão em guerra, e de que a negociação numa mesa, sabe, de diálogo é muito mais barata do que uma guerra, não tem vítima, não tem morte e não tem tiro. Diz ao presidente Zelensky que era importante construir a possibilidade de construir uma mesa de negociação, parar com a guerra e ver se a gente consegue encontrar a solução. Eu sei que é difícil, tanto para ele quanto para o Putin, eu já mandei o Zelensky a Rússia e a Ucrânia, mas eu acho que esse é o único caminho que vai encontrar a solução, o caminho do diálogo, o caminho da paz, o caminho da conversa. Ninguém vai ter 100% numa guerra, ninguém consegue ganhar tudo, ou seja, não é apenas a derrota do inimigo, é a construção de uma paz duradoura para que nunca mais aconteça uma ocupação territorial como fez na Rússia. Vamos começar te ouvindo então, Guilherme, o que você achou dessa declaração que foi dada logo após o encontro dos dois? Eu acho que essa declaração foi mais bem pensada, não sei quanto o Lula calculou para falar isso, mas o resultado final dela foi muito mais coerente com o que de fato o Lula pensa, o governo brasileiro pensa, do que em outros momentos a maneira que o Lula tinha se expressado e que tinha criado um ambiente que ontem se diluiu, de animosidade com o Zelensky. Eu conversei com alguns diplomatas, um que teve perto da conversa, outros que estão envolvidos com a negociação com a Ucrânia há um tempo, e os dois me disseram que eles achavam que era artificial essa animosidade, reconhecem que havia uma animosidade, um clima ruim entre os dois, mas consideravam isso algo artificial e não que tivesse de fato uma consistência. Mas eu ponderei com eles e lembro aqui para vocês que o fato é que houve incidentes sim, o último foi daquele desencontro que ficou marcado e depois uma conversa, e depois o Zelensky foi embora antes da conversa acontecer, e precisava ter esse encontro dos dois para diluir isso. Na diplomacia, em que eles falam muito pouco de maneira franca, de maneira aberta, explícita, as cartas de intenções, as notas conjuntas e as fotos como essa, elas têm muito significado. E têm muito significado você ver a foto e as imagens que foram divulgadas depois do encontro do Lula com o Zelensky. Você não vê ninguém rasgando sorriso, ninguém num clima de somos melhores amigos e há um ambiente de uma relação excelente. Não, eles se cumprimentam, há uma postura de respeito, mas há um distanciamento na cara do Lula e um distanciamento na cara do Zelensky. Mas isso já é um avanço, porque o que tinha era uma troca de farpas, às vezes até publicamente. E isso era muito ruim, porque o fato é que a gente tem uma coisa objetiva, em que pese a atitude, a postura do Zelensky, que em vários momentos a gente pode dizer que ela foi equivocada, o fato é que houve um país que foi invadido. E esse país invadido não é a Rússia, o país invadido é a Ucrânia. E o Lula concorda com isso, o Lula não pensa de maneira diferente. O que ele apenas tenta construir, se expressava antes mesmo de ser eleito, e desde que foi eleito tenta construir, é um ambiente em que dê para se ter algum diálogo. E não dá para se ter algum diálogo sem que o lado mais forte nessa história, o lado que tem mais poderio militar, o lado invasor, que é o Putin, sei que o Putin esteja nessa conversa. E por isso, e também por outras razões geopolíticas, de querer ter um polo que faça um contraponto aos Estados Unidos, e tenha uma aliança com a Rússia para fazer esse sul global ganhar a importância e conseguir fazer as mudanças que o Lula acredita que têm que ser feitas na ONU, por causa disso, ele mantém os laços de diálogos, os laços diplomáticos tão sólidos com a Rússia como ele vem fazendo. Mas isso não significa que ele seja anti-Ucrânia, que ele ache que a Rússia está com a razão. E esse encontro de ontem, o que mais pode vir daí, é fundamental para que ele avance para distensionar esse relacionamento com a Ucrânia e consiga ter a mesma boa qualidade de relação que ele tem com o Putin. Hoje o fato é que o Lula se dá melhor com o Putin do que com o Zelensky. É um fato isso. Mas para ele conseguir fazer esse papel de intermediador que ele quer, ele tem que ter uma boa relação com ambos. E ontem foi um avanço com o Kraner.